O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor, naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, que estás procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver, foram pois ver onde ele morava, e nesse dia, permaneceram com ele, era por volta das quatro da tarde, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois, que ouviram as palavras de João, e seguiram Jesus, este foi encontrar primeiro seu irmão, dizendo, e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, então André, conduziu Simão a Jesus, Jesus olhou para ele, Jesus olhou para ele, e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Kefas, que quer dizer pedra, palavra da salvação, glória a vós Senhor, que a palavra de Deus, perdoe os nossos pecados, amém, filhos queridos, povo amado, hoje, nós iniciamos um novo tempo, em termos de domingo, nós chamamos o segundo domingo do tempo comum, vocês que já conhecem, e tem escutado, eu tenho incentivado muito o reconhecimento dos sinais, já percebem pela cor verde, é tempo comum, quando que começou o padre? na segunda-feira, depois do batismo de Jesus, tanto que o primeiro domingo do tempo comum, coincide com o batismo, então é o segundo domingo, insisto em dizer, que tendo terminado as festas natalinas, a virada do ano, nós somos chamados, no tempo comum, a aprender, a ser discípulo do Senhor, nós somos chamados, na vida pública de Jesus, nos fatos, nos ensinamentos, na cura, nas pregações, nas exortações, nos milagres, a sermos discípulos de Jesus, então é o caminho do discipulado, nesse tempo comum, e hoje, exatamente nesse sentido, nós temos os textos, principalmente na primeira leitura, e no evangelho, sobre os vocacionados, veja, quem é batizado, levante a mão, então todos nós somos vocacionados, vocacionados, e toda vez que eu falar sobre vocacionados, não estou referindo a ser padre, ser religiosa, mas estou chamado, entenda a palavra vocacionado, como chamado a ser cristão, portanto, a primeira leitura, e o evangelho, fala sobre isso, e a segunda leitura, as consequências, práticas, práticas, quando Paulo vai denunciar, um costume erradíssimo, que tem em Corinto, sobre um caso, um caso, de imoralidade sexual, então atentos, quem puder, pode acompanhar, no aplicativo da obra Evangelizar, está lá gratuitamente, e eu começo pela primeira leitura, que é do livro de Samuel, o chamado último dos juízes, e o primeiro dos profetas, é claro, nas outras missas, às onze, mas principalmente às dezoito, no domingo, eu posso explicar melhor, mas dentro do tempo que me é permitido, eu vou dando pistas, lembremos que Samuel, é o último dos juízes, então é um homem, que foi muito bem aceito, porque, que ele passava de cidade em cidade, depois do chamado, fazendo a justiça, orientando, foi ele que, apesar de ter dito sobre Saúl, foi que ungiu, o primeiro rei, Davi, Samuel, ele era jovem, e ele passou a vida dele, no templo, não do templo de Jerusalém, não tinha nem sido construído, é de Siló, ou Silo, depende a pronúncia, e ele se dedicou, a causa do Senhor, ele passou a vida inteira, de criança a jovem, cuidando das coisas de Deus, não te impressiona, que no determinado momento, da leitura, eu não vou poder fazer, sistematicamente a explicação, como eu disse, farei em outro horário, precisou o Senhor, chamá-lo quatro vezes, quatro vezes, três vezes, ele não identificou a voz, aí você poderia, se perguntar, mas como? Ele trabalhava no templo, ele escutava, ele lia a Torá, ele via os sacerdotes, agindo, como que ele não identificava a voz, como ele não identificou o chamado, tem uma frase, na primeira leitura, que nos explica muito bem, porque diz, que o Senhor, a palavra do Senhor, ainda não lhe havia sido manifestada, a voz do Senhor, não havia sido manifestada, eu tento explicar, quantas vezes, a gente já leu os textos, bíblicos, por exemplo, quantas vezes, você já escutou o Evangelho de hoje, quem já escutou, pelo menos mais uma vez, duas, três, quatro, cinco, todo ano, porque todo ano, os primeiros domingos, do tempo comum, apesar de ser o livro de Mateus, é sempre João, mas tem anos, ou chega, às vezes você vai na missa, você já escutou aquele texto, milhares de vezes, ou me escuta no programa, Experiência de Deus, mas naquele dia, e você não sabe o porquê, naquela hora, aquele texto, que você sabe de cor, ele faz, pim na tua cabeça, já tiveram isso? Quem já passou por essa experiência? Naquele dia, a palavra de Deus, fala com você, é a ação de Deus, é preparação humana, e a ação do Espírito Santo, por isso, está explicado aqui, ainda, o Senhor, não havia se manifestado, em sua voz, é impressionante, é impressionante, uma outra pista, é perceber, que nem sempre, nos nossos afazeres, mesmo que sejam bons, legítimos, religiosos, não significa, escutar Deus, as vezes, nós fazemos, de forma, tão mecânica, tão no piloto, automático, que Deus, não encontra eco, Deus, não encontra espaço, veja, ele estava no templo, e que horas, foi que Deus, falou com ele, de dia ou de noite? a noite, tem um significado, a noite, não tem barulho, a noite, não tem muitos, os afazeres, a noite, ele estava parado, as vezes, nós temos medo, de ficar parados, quietos, e silenciosos, as vezes, isso é dito, até como uma depressão, uma tristeza, mas não, é a hora, que Deus fala, falou na madrugada, precisou, é verdade, quatro vezes, e ele quando, escutou, todas as vezes, dizendo, Samuel, Samuel, ele foi a Eli, achou que era seu mestre, que era, aquele que cuidava, do santuário, do templo, e ele disse, não sou eu, na terceira vez, Eli, que era experiente, em Deus, diretor espiritual, aquele que era, experiente, em Deus, soube perceber, as vezes, meus irmãos, sozinhos, nós não conseguimos, e não, que necessariamente, você precisa, só de um padre, para te orientar, mas nós, na nossa caminhada, precisamos, de orientação, como os santos, são a orientação, para todos nós, como os mestres, de espiritualidade, como, os doutores, da igreja, e doutores, quando eu falo, mestres, no conhecimento, de Deus, para nos orientar, porque as vezes, nós ficamos, confusos, e não é fácil, escutar Deus, vou dar um exemplo, as vezes, a gente vai pegar, uma rádio, e você, quer escutar, mas tem uma, uma rádio, mais forte, já sentiram isso, e se fica lá, tentando sintonizar, você escuta, um pedaço de um, pedaço de outro, as vezes, não é que Deus, fala fraco, mas é que nós, o mundo, fala mais forte, então, nós precisamos, escutá-lo, é impressionante, que quando, Eli, o diretor espiritual, de Samuel, diz, apenas diga isso, fala Senhor, que teu servo, escuta, repita comigo, fala Senhor, que teu servo, escuta, mais uma vez, fala Senhor, que teu servo, escuta, então, para quem quer, começar essa caminhada, é preciso escutar, o discípulo, é aquele, que primeiro, silencia, na madrugada, Deus fala, é no silêncio, da consciência, que Deus fala, não sejamos, homens e mulheres, barulhentos, barulhentas, que vivemos, cheios de barulho, para não ouvir Deus, ao contrário, o silêncio, segundo, a disposição, fala Senhor, teu servo, escuta, é a vocação, de Samuel, o evangelho, também fala, de vocação, mas aqui, se na primeira leitura, teve o intermediador, que foi, Eli, na segunda leitura, o intermediador, é, João Batista, é impressionante, que o evangelho, de João, diz que João, estava parado, Jesus, já estava, se movimentando, para dizer, a missão, de João, terminou, e ele, João Batista, e João, tinha dito, que ele cresça, e eu desapareça, então, era hora, de João Batista, não deixar, nada, que o prendesse, era hora, de passar, os seus discípulos, para aquele, que ele veio anunciar, por isso, o texto, coloca isso, muito claro, vendo Jesus, passar, quer dizer, Jesus, caminhava, João, parado, ele aponta, eis o Cordeiro, de Deus, ah, meus irmãos, Cordeiro, de Deus, e inevitavelmente, nós temos, temos que lembrar, de dois textos, o Cordeiro, que lá no Egito, foi sacrificado, e colocado, na porta, e foi motivo, da salvação, então, Jesus, aquele, que salva, aquele, que preserva, a vida plena, e o segundo, o Cordeiro, diz a Ias, o Cordeiro, que vem, para resgatar, a todos, eis o Cordeiro, de Deus, frase, que foi incorporada, na Eucaristia, e que o Padre, diz, na comunhão, eis o Cordeiro, de Deus, que tira o pecado, do mundo, e todos nós, respondemos, Senhor, eu não sou digno, é impressionante, que o João, a tradição, diz que ele, era o segundo discípulo, a tradição, mas, na Bíblia, está escrito, que era André, sabemos, que o irmão, de André, era João, o Evangelista, mas, ele não coloca, alguns, podem pensar, por, por humildade, eu quero crer, que é para dizer, o outro discípulo, sou eu e você, mas, esses dois discípulos, eles, amando de João Batista, vão atrás de Jesus, porquê? lembremos, do Papa Bento 16, e isso, vale para mim, e para você, batizado, não há, cristãos, autênticos, sem ter, encontrado, Jesus Cristo, não tem, discipulado, sem ter, um encontro, com Jesus, Samuel, só foi, profeta, só escutou, quando ele, encontrou Deus, era, era preciso, que André, era, era preciso, que, João, o outro discípulo, fizesse a experiência, com Jesus, e não adiantava, João Batista, dizer, não se tratava, de João Batista, fazer um discurso, empolgadíssimo, quem era Jesus, vão lá, é impressionante, que bastou, uma noite, um dia, perdão, um dia, de André, e João Evangelista, com Jesus, se na primeira vez, eles disseram, Raboni, mestre, depois André, não usa mais, a palavra mestre, porque mestre, pode ser qualquer um, ele já usa, Cristo, o Messias, essa experiência, marcou a vida deles, tanto, que André, não se contendo, imediatamente, procura, e aumenta ainda, e diz assim, encontramos o Messias, para Pedro, você compreende, o discipulado, de Jesus, não é teoria, se nós, queremos ser discípulos, de Jesus, porquê, não pedir Senhor, eu quero te seguir, eu quero fazer, uma experiência contigo, me deixe, passar um dia, meus irmãos, quantos anos você tem, quantos anos você é cristão, quanto tempo, você já está, com Jesus Cristo, e não o suficiente, de não vê-lo, como mestre, mas como Messias, o Senhor, e se é, e se isso, não é verdade, porquê, que nós, não estamos testemunhando, porquê, não estamos, trazendo, outras pessoas, como André, trouxe Pedro, como Eli, trouxe Samuel, um discípulo, não se contém, com a verdade, ele espalha a verdade, ele não se contenta, com o encontro, ele quer que outros, encontrem, a fonte da felicidade, catequese, não é teoria, não é decoreba, é encontro, e é isso, que a igreja quer, que eu faça, mas que você também, se não, a nossa fé, vira filosofia, a nossa fé, vira teoria, a igreja, cristão, não é teórico, cristão, é prático, eu encontrei Jesus, chama muita atenção, que o evangelho, de hoje é, já falei várias vezes, de quem? João, evangelista, e você sabe, qual é a primeira palavra, que João, põe na boca, de Jesus, a do evangelho, de hoje, qual foi padre? Eles saíram, procurando Jesus, eles ouviram, o que João Batista, disse, eles foram, atrás de Jesus, Jesus, se voltou, e perguntou, é a primeira palavra, primeira frase, que João Batista, João evangelista, põe na boca, de Jesus, o que, estáis procurando? Então, eu volto a pergunta, para mim, e para você, o que você está procurando? refaço a pergunta, o que você está procurando? você já encontrou a resposta? Samuel não sabia, mas ele disse, fala Senhor, teu servo escuta, eles foram, também não sabiam direito, falaram que era o Cordeiro de Deus, mas eles foram morar com Jesus, por um dia, mas foram morar, porquê que a gente não vai morar com Jesus? porquê que não vai lá, com Jesus, passar um dia, mas encontrá-lo, então não será um mestre qualquer, será, encontramos o Messias, filhos, ser cristão, tem consequências, tem que deixar, tem que abandonar, tem que renunciar, e aí vem a segunda leitura, uma segunda leitura, que Paulo, pega pesado, um cristão, não foi feito, para imoralidade sexual, Paulo está escrevendo, para Corinto, e chegou aos ouvidos de Paulo, algo que estava acontecendo em Corinto, no alto da montanha de Corinto, havia um templo, que era dedicado a Afrodite, Afrodite, era a deusa do amor, e havia, no tempo de Paulo, mil prostitutas, sem parar, sempre mil, que atendiam os clientes, mas porquê? porque segundo, o costume, aqueles que se deitavam, com uma prostituta, sacerdotisa, recebia a força, de Afrodite, e Paulo descobriu, que tinha cristãos, de Corinto, que continuava, a ter essa prática, ele diz, todo aquele, que fizer mortificação, fornicação, o que é fornicação? explico, adultério, é quando um casado, uma casada, tem relação sexual, fornicação, é quando um solteiro, de tal forma, que adultério, ou fornicação, é imoralidade sexual, só que a diferença, é que Paulo, não faz um discurso, dizendo assim, você vai perder seu dinheiro, isso aí é pecado, Paulo, ele vai numa outra lógica, ele diz assim, você é cristão, a partir do momento, que você é cristão, vocacionado, você e Cristo, são um só corpo, e quando você entrega, uma parte do teu corpo, podutério, e a fornicação, você ofende, a parte do teu corpo, que é Cristo, segundo argumento, pelo, pelo, por ser cristão, e discípulo, nós somos, templos do Espírito Santo, está isso, na segunda leitura, e quem, age, pelo Espírito, não vai entender, que a sexualidade, é uma necessidade, a ser sanada, resolvida, de qualquer jeito, não vai entender, que a sexualidade, é algo como, a comida, tem que ser satisfeito, que a sexualidade, mais do que um discurso moral, não vem pelo impulso, do Espírito, mas vem pelo impulso, meramente da carne, uma sexualidade, desregrada, uma sexualidade, que torna o outro objeto, não a sexualidade marital, isso é abençoado, por Deus, mas toda, a imoralidade sexual, está na segunda leitura, não é pelo impulso, do Espírito Santo, é de alguém, que se entrega, aos falsos deuses, a Afrodite, portanto, a linha mestre, a vocação, e as implicações, de ser cristão, hoje, a segunda leitura, nos dá algo, muito concreto, mas a pergunta, o que eu e você, procuramos? Jesus se volta, para nós, e nos pergunta, o que procurais? e se nós, não encontramos ainda, será porque, nós estamos procurando, no lugar certo? se ainda, vivemos, numa angústia, numa incredulidade, numa, numa tristeza, que, num desassossego, num vazio, a resposta, é certeira, ainda, não encontramos, o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma